Você tá justo, Domingo, tem esse carro da minha mão. Você tá justo, Domingo, tem esse carro da minha mão. Eu quero você, Jamais eu já menti. Tá pedindo pra você me deixar, Eu não quero mais o seu amor. Até amanhã eu vou, Tá pedindo ao Senhor do Almeida. Ele é fácil com você, Tá bem longe de mim, Tá bem longe de mim.